Hello, dears. Oi, queridos. Open your people's book at page 28. Story, family and friends. Family é família e friends são amigos, né? Friends. What do you remember about story? E o que você lembra sobre a história onde Leo, look, Leo, he's showing his family to Mike, né? Onde Leo, ele estava mostrando a família dele para o Mike, né? In this page, look. Is Leo happy to show Mike his family? E o Leo, ele estava feliz em mostrar a família dele para Mike? Yes, he is. Ele estava feliz, né? And Mike, he's very happy. Quando ele viu a sua foto, né? Porque eles são amigos, então ele ficou muito feliz quando viu a foto dele aqui também junto com a família de Leo. And look, that's Leo, o papai de Leo. Ó, e aqui essa imagem não está muito clara, né? Aqui nós vemos Leo's sister, a irmã de Leo. Leo's brother, que é o irmão de Leo. Leo, mom, a mamãe, and Mike, his friend, né? Mike, o amigo de Leo. Então, aqui nós vemos a imagem do papai do Leo e da mamãe do Leo, que não está muito clara, não está aparecendo muito bem. Então, aqui nós vamos precisar encontrar os stickers, que são os adesivos. Nós vamos encontrar no final do livro. Look, unit 3, page 29. Então, aqui você vai encontrar os adesivos, stickers, adesivos. Aí você destaca e cola no lugar correto, ok? The correct place, alright? Who's this? It's my dad. Oh, who's this? It's my sister. Wow. Who's this? It's my brother. Oh, wow. And who's this? This, this is my friend. Oh. Now, in your activity book, at page 29. Agora, no seu livro de atividades, na página 29. Value, que é o valor da história que nós vimos, né? Caring about family and friends. Então, cuidar da família e dos amigos, né? Isso é importante, você cuidar, ajudar, né? Quando possível. Aqui nessa foto. In this picture. Look. The girl is doing the right thing. Yes, né? She's doing, ó. Ela está ajudando a sua amiga, né? Ela está ajudando a sua amiga, porque a bicicleta dela, né? Ó, pneu furou, ó, né? E ela está ajudando, está cuidando da sua amiga. É um gesto muito bonito, né? Então, number six. Complete the face. Então, você vai completar aqui, this face, que é um happy face, porque é um gesto bonito que nos alegra. It's a happy face. Então, é um rosto feliz, né? Então, você vai completar. Color the picture. E aí, você vai colorir a imagem. All right, kids? Kisses. Bye, bye.